É um reforço de mais policiais, rodoviários federais e outros homens e mulheres da Força Nacional de Segurança Pública para o Estado do Rio de Janeiro. A medida faz parte da aplicação do Plano Nacional de Segurança Pública e é um esforço para reduzir a criminalidade no Rio de Janeiro. O senhor presidente da República definiu com muita ênfase que todos os meios disponíveis na União, seus órgãos de segurança pública, Forças Armadas, Inteligência, estão desde já à disposição do Plano Nacional de Segurança Pública, à disposição desse esforço no Rio de Janeiro. Já estão no Rio de Janeiro 620 homens da Força Nacional de Segurança Pública, 380 homens da Polícia Rodoviária Federal, a mais do que lá existiam. O anúncio foi feito após a reunião do presidente Michel Temer com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, além de ministros e autoridades ligados às áreas de segurança e defesa e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O presidente Michel Temer também determinou a instalação de um comando conjunto das três Forças Armadas no Rio de Janeiro. A ideia é facilitar o emprego de militares em operações conjuntas e integradas com as Forças de Segurança, caso seja necessário. Nós estamos prontos para apoiar esta fase Rio de Janeiro do Plano Nacional de Segurança. É importante que se diga que o Rio de Janeiro, neste caso, nós estamos ativando as Forças Armadas em função do Plano Nacional de Segurança, fase Rio de Janeiro. A ideia é que as Forças de Segurança da União, do Estado e do município atuem em cooperação, integrando os esforços e reproduzindo experiências bem sucedidas de grandes eventos, como os Jogos Olímpicos. Nós já temos números que mostram que há uma chaga hoje no Rio de Janeiro, no Estado, o roubo de cargas. De um mês para o outro, já com as ações de integração, já caíram cerca de 12% o número de roubo de cargas, de 1.200 para 900 e poucos roubos de carga. A gente acredita muito que, com essa integração, com as rodovias, o Rio é cercado de rodovias federais e o policiamento reforçado. Nós vamos ter resultados significativos na entrada, principalmente de armas, de fuzis, de drogas e do roubo de cargas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.